Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. A sessão da Câmara de Vereadores, nesta segunda-feira, 29 de outubro, tem na pauta a convocação para a sessão plenária do Estudante Resolução de Mesa nº 021 de 2018. Projeto de Lei do Legislativo nº 006 de 2018, de autoria da bancada do Partido Progressista, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura de Itapes, crie o Conselho e o Fundo Municipal de Cultura, a fim de iniciar o conjunto de mecanismos de financiamento público de cultura. Pedido de providência nº 030 de 2018, também da autoria do Partido Progressista, que solicita que seja feita a padronização dos bicicletários, com pintura e faixa amarela no meio fio, colocação das bicicletas para o lado de fora da calçada, principalmente na parte central da cidade. A sessão ordinária começa às 18h, no plenário Armando Gross, da Câmara Municipal. Participe e debate dos assuntos do município. Participe e debate dos assuntos do município.